E no mês de setembro Eu estou de férias! Não, não é nada disso Você tem que dizer, no mês de setembro Será apresentado nos 80 Comédia de Gilberto Amêndola Com Lourias Elias No Espaço Cultural Encena Que fica na Rua Sargento Estandeslau Custódio 130 Jardim Jussara, Vila Sônia, Butantã E no final você deixa uma frase Uma frase? É, uma frase Não é enchente que não passa, maré que não vaze Tudo na vida passa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau